Setembro de 2019, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, eu fui o vereador que mais combateu e combate essas ciclo guaches malditas que infernizam a vida dos comerciantes dessa cidade. Nós estamos aqui na Duque de Caxias. Quem da família de vocês que já não veio aqui na Duque de Caxias? Quem? Pai, avós, tios, vocês, filhos, já usaram a Duque de Caxias pra comprar uma peça pros seus carros? E nós temos que ver isso aqui, ó. Isso tem data e hora pra acabar. É compromisso do Camilo Cristóforo. Porque se a minha verdade não for a sua verdade, faz como muitos aí que falam, falam, falam e não faz nada. Agora, se a sua verdade for a minha verdade, a minha verdade foi falar, combater, ser obstinado e acabar com essa maldita ciclovia da Duque de Caxias.